É verdade, a música é mais ou menos assim. Olá, hoje eu te vi pela televisão Mostrando ao seu povo aquela canção Cativando a todos com a sua voz Cá entre nós, que linda a voz Não saio espalhando, mas eu sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado, seu bom dia é meu Anoiteceu E eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Me faz Estou te esperando Continuo me sonhando, me estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Ouça essa canção Tenha a mais importante opinião Opinião É o mais resumido, agradecer O mais curto refrão que eu pude fazer Mas não vai se importar se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar quando amanhecer E eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Me faz Estou te esperando Continuo me sonhando, me estou logo atrás Buscando mais Buscando mais Buscando mais Ouça essa canção Tem a mais importante opinião Opinião É o mais resumido, agradecer O mais curto refrão que eu pude fazer Mas não vai se importar se eu fizer assim Cantando Pois teu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar quando amanhecer Com orgulho no peito poder dizer Olá Hoje eu te vi pela televisão